Olha, o Coronel Sandro Heleno, comandante da 15ª Região de Polícia Militar, ontem concedeu uma entrevista coletiva de imprensa. Ele fez uma avaliação de 14 dias de operação por parte da Polícia Militar para prestar contas da operação que aconteceu lá na região de Águas Formosas. Quando a PM acabou por desencadear a operação, ao descobrir que criminosos planejavam um assalto a uma agência bancária de Águas Formosas. Já nos primeiros levantamentos, confronto dos criminosos com a polícia, um deles acabou sendo baleado e morto. E houve também o registro de cinco prisões, uma delas em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O Coronel Sandro Heleno, que comanda a 15ª Região da Polícia Militar, destacou a eficiência do trabalho dos seus comandados, da sua tropa. Eles podem ter, inclusive, impedido um cenário de terror, de guerra, já que os bandidos que planejavam os roubos em Águas Formosas estavam fortemente armados com submetralhadora, fuzil, armas de grosso calibre, além de farta munição. Ontem, na entrevista coletiva de imprensa, o comandante da 15ª RPM destacou os detalhes, apresentando o balanço final desta operação de combate ao crime em Águas Formosas. Pois bem, atualizando, então, toda a nossa comunidade do Nordeste Mineiro, nós estamos aí no 14º dia, são duas semanas de ação. Muitas vezes o cidadão, ele tem uma noção clara da resposta imediata, que no caso específico se deu ali até o 4º ou 5º dia, com apoio do Policiamento Especializado de Belo Horizonte, do Rádio Patrulhamento Aéreo de Montes Claros e Valadares, Polícia Militar da Bahia, enfim, enfim. Mas, todo um trabalho de civis de inteligência, a partir da nossa diretoria de inteligência da Polícia Militar, ele continuou. Então, o balanço que a gente traz, após 14 dias do evento, ocorrido no dia 23 de fevereiro, é que nós tivemos um cidadão que, infelizmente, foi alvejado numa ação policial lá, um menor apreendido e, com a prisão ocorrida na região metropolitana em Belo Horizonte, em Sarzedo, no domingo passado, 5 prisões, tá? E eu faço o realce da prisão de Sarzedo. Já havia um mandado de prisão em relação ao suspeito, foi abordado na casa da sua mãe, lá na região metropolitana, por militares do Batalhão de Policiamento Especializado de Contagem, e, com ele, foram apreendidas duas armas de grosso calibre, uma submetralhadora e um fuzil, farta munição, carregadores, além de uma PT 9mm. Então, se nós somarmos essas três armas apreendidas na região metropolitana de Belo Horizonte, no domingo, as duas armas já apreendidas com cidadãos presos e alvejada em decorrência de ação policial na região de Águas Formosas, são cinco armas apreendidas. Nós recebemos uma informação, vinda de forma anônima da cidade de Águas Formosas, de que todo esse efetivo mobilizado pela polícia, o BOP, helicóptero, teria sido pela informação de assalto a banco, mas que, na verdade, seria uma disputa pelo tráfico na cidade. A polícia, ela trabalha com essa hipótese? O que já foi apurado até o momento? O que é importante a gente realçar para o cidadão, de um modo geral? A atuação pela polícia militar, no dia 23 de fevereiro, uma dupla de policiamento, rádio e patrulhamento, foi a partir de uma informação anônima, que deu conta de seis indivíduos reunidos ali, inclusive armados. Foi feita uma abordagem inicial, inclusive com a prisão de um maior, a apreensão de um menor, né? Então, naquele momento ali, a primeira informação dos presos e apreendidos foi de que eles iriam atuar em relação a uma instituição financeira local. Isso é fato. É claro que a versão deles mesmo, ela muda. Trabalho de investigação, E, ao final, a gente deve ter uma maior clareza sobre qual era realmente o intento, a despeito dos flagrantes que foram acontecendo, né? A apreensão de droga, a apreensão de arma de fogo, a reunião apreendida em Águas Formosas, então tem aí um potencial lesivo grande. Coronel, o senhor falou que são quase 15 dias de operação. E o que a gente percebeu lá, principalmente no começo, foi o empenho de todas as equipes que estavam no local, policiais que viraram à noite, policiais que saíram de chofotônia e permaneceram lá por semanas. Como que o senhor analisa esse empenho de todos que, de alguma forma, estiveram envolvidos, e encerra essa operação específica de caça a essas pessoas que promoveram este ato criminoso, ou, pelo menos, tentaram promover? Eu avalio como extremamente positivo e muito decorrente do estado de atenção da tropa nossa da 15ª região, da Polícia Militar, toda uma preparação contingencial que nós temos, inclusive de articulação dos outros órgãos, das outras polícias, da Bahia, do Espírito Santo. Então, o que houve é que, em decorrência desse fato, a partir de um treinamento, de uma tropa treinada que nós temos, inclusive para uma atuação contingencial em relação a novo cangaço e domínio de cidades. Com tudo isso aí, nós deflagramos toda uma estrutura de resposta imediata, de questão, de inteligência. Então, essa é a nossa preparação para a resposta e para avançar, trazendo elementos, inclusive, para somar a atividade da Polícia Investigativa, é que fizeram a diferença. A atitude da nossa tropa, a participação da comunidade, eu realço, eu destaco, a importância da sociedade prestar informações. Tem a garantia do anonimato. A participação do cidadão prestando essas informações, ela é sempre decisiva para a gente também. Essa pessoa que ainda falta ser presa, essa participação popular é de suma importância neste momento. Quem tiver qualquer tipo de informação dessa última pessoa a ser presa ainda pela polícia, que compõe esse bando? Claro, claro. Nós já estamos circulando essas informações. O nosso sistema de inteligência está à busca dele. Pelo menos um, né? Pelo menos um. E sempre o cidadão, não apenas nesse caso específico, mas qualquer informação que o cidadão tiver, passa para a gente o 181, vai ser assegurado de novo o anonimato para ele. E tanto o Polícia Militar quanto o Polícia Civil acessam essas denúncias e nós verificamos 100% das denúncias que chegam para a gente. Obrigado.